Em 28 de dezembro de 1889, sua majestade imperial, a imperatriz dona Tereza Cristina, nascida princesa Borbão II Sicílias, terceira e última imperatriz consorte do Brasil, faleceu em um quarto do grande hotel na cidade do Porto, Portugal, aos 67 anos. Ao receber a notícia da morte dessa nobre e digna mulher, sua majestade a rainha Vitória do Reino Unido lamentou profundamente ao escrever em seu diário, muito chocada em saber da morte da pobre e boa imperatriz do Brasil em Oporto. Após somente alguns dias aduentada, a Revolução sem dúvida matou-a. É triste demais. Dona Tereza Cristina já não se encontrava bem de saúde, quando o golpe republicano de 15 de novembro de 1889 obrigou a família imperial brasileira a partir para o exílio da Europa. Para piorar a situação, em 24 de dezembro de 1889, a família imperial recebeu a dolorosa notícia de que haviam sido banidos para sempre do Brasil, expulsa do Brasil, país que tanto amou, quando a que chegou em 1843, e ciente de que jamais voltaria por os pés no Brasil. A vontade de viver de Dona Tereza Cristina aniquilou-se, doente, privada da presença de sua família e deixada quase sem companhia em um quarto frio do grande hotel na cidade do Porto, Portugal. Dona Tereza Cristina não conseguiu resistir aos constantes ataques de asma. Às 14 horas do dia 28 de dezembro, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória, que a levou a uma morte súbita. Suas últimas palavras foram recolhidas por Maria Isabel de Andrade Pinto, Baronesa de Japurá, sinto a ausência de minhas filhas e de meus netos, não posso abraçar pela última vez. Brasil, terra linda, não posso lá voltar. Agora podemos entender o comentário da Rainha Vitória, em seu diário, quando ela escreveu A revolução sem dúvida matou-a. E assim chegava ao fim a vida daquela que ficou conhecida como a mãe dos brasileiros. Observação No dia da morte de Dona Tereza Cristina, não tinha ninguém de sua família presente, pois no dia 17 de dezembro, sua filha, a princesa Dona Isabel Cristina, Seu genro, Gaston de Orleans, o Conde Dê, e seus netos, haviam partido de Portugal rumo à Espanha para uma visita ao Conde Dê e seu tio, Antônio Maria de Orleans. Em Portugal, ficaram somente a Imperatriz Dona Tereza Cristina e o Imperador Dom Pedro II do Brasil, e um pouco da comitiva que acompanhou a família imperial ao exílio. Entretanto, na hora da morte da Dona Imperatriz, Tereza Cristina, o Imperador Dom Pedro II não estava presente, pois estava a passeio pela cidade do Porto. Por esses motivos, Dona Tereza Cristina, infelizmente, foi privada da presença de sua família na hora de sua morte. Então, vamos lá, vamos lá.